Oi pessoal, hoje eu estou aqui no zoológico de Toronto e vai ser super legal e vocês não vão acreditar. E vou ver o panda! Olha só, já tem uma foto deles aqui. Esses foram os bebês pandas que nasceram aqui no Canadá, eles tem dois anos. E se vocês quiserem ver os pandas e muitos osos de animais, vamos nessa! Mas antes, eu vou dar um tempinho para vocês darem o seu like e se inscreverem para não perderem toda a diversão. Então eu vou esperar! E aí, se inscreveram? Deram o seu like? Então tá bom! Vamos lá! Pessoal, agora a gente vai entrar na Alstralasia Pavilion. Pessoal, olha só que bichinho mais fofo! Esse daí é o Collins! Fofo, né? E ele tem um lugar bem legal para brincar, escalar... Ele é muito bonitinho! Bonitinho, bonitinho! Pessoal, é tipo um pavão, só que com as pernas bonitas, ao invés de ficarem nas costas, fica na cabeça. Tipo isso, né? Pessoal, esse é o dragão de Komodo! Gente, já ouvi falar sobre ele, um zumba-zum! Eu adoro esse programa! Pessoal, ele é tão grande que ele pode comer até um cavalo! Olha os dentes dele! E as garras! Será que ele cospe fogo? Acho que não, né? Pessoal, esse daqui é o Wombat! Ele não é fofinho! Tem o narizinho de um cachorrinho! E agora ele foi embora! E nós vamos também, quer dizer, nós vamos continuar o passeio! Oh! Ela tá olhando pra mim! Fui! Mais uma olhando pra mim! Fui! Ufa, essa está dormindo! Não tem mais nenhuma, né? Ok! Pessoal, olha só! É óbvio, esse tipo de tartaruga! Ela veio falar com a gente! Vocês viram? Ela tinha ouvido falar com a gente! Pessoal, olha só! É tipo um lagarto! E quando ele abre, assim, tipo... Parece um dinossauro! Meu primo Dudu ama dinossauros! Ele ia amar! Pessoal, olha só aqui! O dragão de komodo! Ainda bem que é a estátua! Pessoal, olha só! Aqui é o canguru vermelho! Então, vamos lá seguir! Pessoal, esse é o esqueleto da baleia azul! Olha só que gigante! É gigantesco isso! Muito legal, né? Dá muito sol! Pessoal, olha só! Uma caverna! Vamos lá ver! Pessoal, aqui deve ser o recinto do osso falar! E aqui deve ser um dininada! Vamos lá em cima ver se ele está lá? Tomara que ele esteja! Vamos! Vem! Gente, muito fofo! Vocês viram que legal! Pessoal, ele está dando voltas e voltas, indo e voltando! Queria que ele fosse nadar! Como será que ele nada? Pessoal, olha só! Tem ato lá no fundo! Deitadão, tomando sol! E pessoal, tem mais uma caverna! Nossa, são três ursos! E esse que vocês estão vendo, indo e voltando naquela porta... Deve ser onde eles entregam a comida! Ele deve estar esperando, né? Ele deve estar esperando trazer a comida por lá, né? Ou deve estar querendo entrar para pegar a comida! Danado! Danado! Deve estar com fome, né? Pessoal, agora eu vou tentar ver o outro urso que está deitado dormindo na caverna, mas de perto! Ele é gigante! Ele é gigante! Muito grande! E é muito fofinho! Olha a patinha dele, é muito fofa! Pessoal, eu vou dormir que nem aquele urso! Tô brincando! É muito legal! É tipo a cabalinha dele, só que um pouquinho menor! Quer dizer, bem menor! Pessoal, agora eu vou entrar em uma barraca de índio! Vamos lá! Aqui deve ser onde a gente fazer uma fogueira! Boa! Agora é sério! Vamos lá continuar! Peguem vocês! Pessoal, aqui são os gansos canadenses! Olha! Pessoal, olha só que legal! É um urso que entra aqui e sai ali! Então eu vou lá ver! Vocês querem vir comigo? Tá bom! Vem! Ok, vamos ver! Ai, que legal! O que será que tem aí? Olha para um lado, olha para o outro, não vejo nada! Só o túnel e... Um vidro! Legal, não vejo nada! Legal, não vejo nada! Agora vamos continuar! Aqui tem bastante areia no chão! Olha só quanta areia! Ok, vamos lá continuar esse túnel! Vocês perceberam que tem tipo umas raízes de árvore? Esses troncos... Esses troncos... São bem estranhos! Uau! Muito legal, né? Olha aí pessoal, camelos! Pessoal, vocês viram? Esses são camelos! Os camelos tem duas corcovas e o dromedário só tem uma corcova! E essas corcovas servem para guardar água no calorão do deserto! Se aqui já está calor, imagina no deserto! Tem muitas cavernas aqui! Uau! Pessoal, vocês viram esse leopardo da montanha? E ele é muito bonito! Parece uma alça-pintada! Que legal a gente conseguiu ver ele! Mais uma caverna! Querem vir comigo? Então tá bom! Vamos lá! Uau! Oh! Olha só! Muito fofinho, né gente? Oh! São muito fofos! Esses poquinhos da Índia! Eu achei eles do lado de fora de onde eu estava! Olha só! Pessoal, olha só um furão! Vamos pela ponte! Os segredos da floresta! Vamos descobrir? O Alvin! E os esquilos? Legal, né? Achei o Alvin! Pessoal, olha só esse coelhinho! Coelhinho não! Coelhão, né? Ele é bem grande! Oi! Eu sou um coelho de óculos! Agora! Eu sou um coelho sem óculos! Muito legal, né? Pessoal, agora vocês vêm comigo nesse brinquedo! E agora eu vou ir no escorregador! Vocês querem ver? Então vamos lá! Gente, foi super legal! Vou de novo! Ok, pessoal! Agora eu vou descer de novo! Foi super legal! Ok, já brinquei bastante! Então vou lá continuar! Opa! Mais que vai nós! Vem comigo! Uma coruja! Olha só, gente! Uma coruja! Pessoal, tem mais alguma coisa aqui! Olha só, gente! Esse lagarto! Cheio de espinhos! Mas olha só, é tudo de mentira, tá bom? Aqui é a capivara! Ela é a prima do rato, mas é bem grandona! A X-Kunks, gambas! Pessoal, agora nós vamos ver o panda! Ai, deve ser tão fofo! Pessoal, cada panda come tudo isso durante um dia! Sabe o que é isso? É bambu! E aqui é a quantidade de concor que ele faz em um dia! Tudo aquilo vira só isso! Ele usa bastante energia, né? Pessoal, olha só o osso dele! Olha só que dentão que ele tem! Mas eu quero mesmo saber, é onde estão os pandas! Olha só, gente! Vamos passar para os bambus! Vem comigo! Pessoal, nós já entramos! Agora a gente vai ver eles! Ai, estou muito ansiosa! Mas o lugar deles está cheio de bambu, hein? Olha só! Vamos ver se a gente acha os outros? Pronto, achamos os bebês! E eles estão aqui tomando banhinho de sol e comendo bambu! Muito fofo! Eu nunca vi um panda de verdade! Só pela televisão! É muito bonitinho! É muito bonitinho! Tchau, pandinhas! Foi um prazer conhecê-los! Bom, pessoal, foi isso! Eu espero que vocês tenham gostado! Eu amei ver todos esses animais do zoológico! Foi super legal! Não esqueçam de seguir as minhas redes sociais que vão estar aqui na tela! Um beijão para todos vocês! E tchau, tchau! Até o próximo vídeo! Para você se inscrever, é só você clicar nessa bolinha que tem a minha foto aqui em cima! E se você quiser mais diversão, clique em um desses vídeos que estão aparecendo aqui na tela! Até o próximo vídeo!